Foi perto das 7 horas da manhã na região conhecida como Garganta do Diabo, na PR-481 entre Ampere e Santo Antônio do Sudoeste. As vítimas de nacionalidade argentina estavam nesse carro com placas do Rio Grande do Sul, que bateu nesse caminhão. Os feridos foram atendidos no local por equipes do SAMU e encaminhados ao Hospital Santa Rita de Ampere. O trânsito no local foi bloqueado e filas se formaram nos dois sentidos da via, até que o tráfego fosse liberado após as 8 da manhã.